Ó, Valentina aconselha Daiane a fugir de brigas com o Rico, vou pra cima dele, ou seja, ela vai pra cima do Rico, a Valentina. Olha isso daqui, gente, ó, a cara da Valentina, hein, pronta pra briga. Ó, depois de classificar Daiane Melo como a grande protagonista da Fazenda, né, foi aquilo que a gente falou agora há pouco, na madrugada de hoje, Valentina Francavila pediu para modelo não entrar em colusão, deve ser colisão, não? Colusão, gente, isso aqui tá errado, hein? Vamos não entrar em confusão com o Rico Melquídez na convivência e deixar com ela para não ter problemas. Quando eu não sei a palavra, eu mudo a palavra. Então pra não entrar em confusão, não entrar em atrito, não entrar em desavença, nossa, arrasei agora em desavença. Enfim, não tretar com o Rico, tá? Vamos falar no português mais, né, mais fácil de falar, né? Não entrar em atrito com o Rico. A ex-assistente de palco do Ratinho pegou nas mãos da Pioa, da Daiane, e garantiu que seguirá o seu lado no jogo até o seu último dia de estadia dentro do reality show. Ó, você é muito, muito, muito especial pra mim. Vou te defender até o último segundo que eu estiver aqui, disse Valentina. Ela ainda orientou a Daiane a não entrar em conflito com o Rico após ter rasgado sua jaqueta como retaliação por contar suas fofocas aos peões. Para isso, a própria afirmou que irá bater de frente com o humorista. Olha só, Valentina, hein? Se ele vier pra cima de você, eu vou pra cima dele e você não faça nada. Só sai de perto e eu bato boca, tá? Seja forte, amiga. Falta pouco. Mano, isso tá parecendo aquelas pessoas... Igual filme, não tem? Tipo, não. Eu vou proteger as pessoas. Não, você fica aqui. Eu vou me proteger por você. Tipo Apocalipse Zumbi. Já assistiram The Walking Dead? Aquela pessoa, né? Tá tipo aquele monte de zumbi chegando e tal. E a pessoa, ela vai lá e se entrega pros zumbis pra que a outra pessoa consiga correr a tempo. Tipo assim, eu vou me entregar aqui pros zumbis. Entendeu? Eu me jogo aqui pros zumbis, pros zumbis me comerem. Entendeu? E deixa pra meu amigo ganhar tempo. E ele conseguir correr dos zumbis. Basicamente isso, entendeu? Eu me entrego aqui pra galera e você corre. Entendeu? É basicamente isso que a Valentina propôs ali pra Daiane. Ó, é difícil, desabafou Daiane. Inveja é uma merda, mas a gente tem Deus. Deus de verdade. E não como ele canta, diz a Valentina. Porque ontem, pra quem não lembra, tudo começou. Aquela treta master de ontem, né? Que envolveu o Rico. Depois até MC Gui entrou e peitou ele. E Valentina, Daiane. Aquela treta toda ontem começou porque o Rico tava tomando banho. Cantando umas músicas ali, né? Uns louvores. Cantando umas músicas religiosas. E a Valentina começou naquela de que... Ai, não adianta ficar cantando coisas religiosas. Se você não bota em prática, se você... Tudo começou nesse momento. Entendeu? Então a Valentina, né? Acabou citando isso daí, ó. Ele tem uma inveja. Inveja é uma merda. Mas a gente tem Deus. Deus de verdade. Não como ele canta, diz a Valentina. A modelo começou a chorar a Daiane. E dizer que se sente mal em A Fazenda. Por ver que os peões tentam tirá-la desde a primeira semana de jogo. Assim, a Daiane fala como se também ela fosse tranquilona, né? Como se ela apenas estivesse ali de boaça o tempo inteiro. Gente, eu acho tão ridículo isso. A Daiane fala como se ela estivesse ali de boa o tempo inteiro. Uma pessoa super tranquila de conviver. Uma pessoa maravilhosa. Entendeu? Assim, né? Uma pessoa tranquilona. E do nada, da maneira que ela fala, parece que é isso, né? E do nada, sem motivo nenhum, As pessoas simplesmente querem tirá-la da casa. A Daiane fala nessa vertente, né? Do jeito que a Daiane fala, parece que foi desse jeito. Ela estava ali de boa. Apenas existindo, constando. Sendo uma pessoa super tranquila de conviver. Super fácil de conviver. E tal. E aí a galera do nada falou, vamos tirar essa mulher daqui. Porque ela tem muita luz própria. Porque ela é maravilhosa. Ela está nos ofuscando. É isso. É basicamente isso que a Daiane faz. Desde o dia que eu entrei. Só porque entrei com personalidade, eles já me odiaram. Querem que eu saia de mim e tentaram me botar para fora na primeira semana, amiga. Faz dois meses que eles tentam me botar para fora. Disse a Daiane. Mano, tem muita energia, muito carisma e muita beleza. Você não sai em nenhuma. Elogiou Valentina. Aline Mineiro entrou na conversa ao ver Daiane Melo chorar. E Valentina mudou os rumbos do papo para a formação da Nona Roça do reality show. Ou seja, a Valentina não está nem... Está até meio que poupando ali a Aline de participar ali dos assuntos. E a VENBOS. Vem. E tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri